é extremamente especial. Hoje, eu estou tão honrado de ser dito a oportunidade de compartilhar esse próximo jogo. O próximo jogo. Uma das empresas mais conceituadas que ganhou o TGA. Espera aí. Não há mais tempo, por favor, sentem-se e aproveitem essa premia de mundo realmente espetacular. É, finalmente, o tempo! Elden Ring? Será? Não. Mano. É, 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 é Elden Ring. Não acredito. É, finalmente, menor. A Belém que acabou. Onde foi? É, 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 é. corrigida pela glória, uma vez perdida. O rei do rei do rei foi rompido ao seu coração. O que é isso, irmão? Olha o gameplay, velho. Nossa. Nossa. Você vai morrer em uma cursa sem fim. O que é isso? Power as a champion, or a lord, to be born. Well, a lowly tarnished, playing as a lord. Eu comando o inimigo! Caraca, velho! Você viu um inimigo ali? Aham! Um monte de bracinho no bração! Mano! Mano! Nossa, mano! Olha os inimigos! Que isso, irmão! Para todos nós! Valeu a pena esperar! Meu amigo! 21 de janeiro de 2022, abemos data! Meu amigo! E é Cross Jane também! Meu amigo! Meu amigo! Mano, eu não acredito! E acabou-se a Summer Game Fest com essa, mano! Mano! E acabou-se a Summer Game Fest com essa, mano! Mano! Caraca! Vem! 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 Muito da hora, viu, cara! Eles terem fechado com Elden Ring, assim, já tinha muita gente na expectativa disso acontecer e foi muito bom de ter acontecido, porque realmente o jogo tava mal sumido, velho! É, então, eu pensei que ele ia aparecer só na conferência da Bandai Namco, lá na terça-feira! Terça-feira, é, sim! Cara, que louco! Eu, assim, tava muito morninho, assim, eu não imaginava que os caras iam colocar Elden Ring na Summer Game Fest, assim, só pra dar aquela chacoalhada na gente, já! Pra dar aquela fechada, né? Meu amigo! Que que foi isso, cara? Rapaz! Que brincadeira! Que jogo é esse que tá vindo pra nós em janeiro, mano! O bagulho já chegou com data, velho! Tipo, eu existo e eu tô aqui, ó! É! Metendo o pé no peito, fi! Você pode esperar que nos próximos meses aí, ó! A gente vai ter novidade de Elden Ring aparecendo, com certeza! E eles devem mostrar mais gameplay pra gente, do que que o jogo se trata, assim, mais também! Entendeu? Porra! Vai ser muito louco! Nossa, fiquei em choque, velho! Fiquei em choque, mano! Porra! O monte de coisa que eles mostraram, os boss, os monstros, caramba, a 4 ali, eu fiquei em choque, mano! Tá demais, cara! Certo! Muito foda! Gostei demais! Eles encerraram muito bem a Summer Game Fest, assim, né? O evento foi meio morninho, igual você falou, assim, tipo, eu esperava mais, sabe? Mas teve alguns anúncios legais, assim, foi divertido ver alguns jogos aparecendo! O negócio mesmo vai estar no E3, cara, eu acho! Saca? É! Com as empresas! Oh! Elden Ring! Elden Ring! Delícia, cara! Que louco, mano! Que louco, mano! Vamos lá.